E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, Vicky do Ótimo e hoje eu vou falar pra vocês quem é o James Rhodes O melhor amigo do Homem de Ferro e o Máquina de Combate no Universo Marvel Então, sem rolar, let's bora! O James Rhodes nasceu e cresceu na Filadélfia, na Pensilvânia Em sua vida adulta, ele se alistou na Força Aérea Americana, chegando a patente de tenente Durante a Guerra do Vietnã, ele foi enviado em uma missão como piloto de helicópteros de combate A sua viagem para o Sudeste Asiático seria um ponto de virada em sua vida Em um dos seus voos, o helicóptero que pilotava foi danificado por tiros E o Rhodes então foi forçado a realizar uma aterrissagem de emergência no meio da floresta Enquanto estava consertando o veículo, uma figura misteriosa se aproximou do tenente E era, é claro, Tony Stark Que recentemente havia fugido dos seus raptores com a primeira versão da armadura do Homem de Ferro Os dois logo passaram a se ajudar e o Rhodes permitiu que o Stark usasse o resto da bateria do seu helicóptero Para recarregar a armadura E juntos invadiram uma base de foguetes inimigos Destruíram a base e conseguiram roubar o foguete para fugirem Após essa aventura, o Stark fez um convite para que o Rhodes se tornasse seu piloto particular E chefe de engenharia aérea E apesar de recusar inicialmente, o Rhodes aceitou o cargo assim que começou sua grande amizade com Tony Stark Os trabalhos que James Rhodes realizava não se limitavam às indústrias Stark Por diversas vezes, ele também ajudou o Homem de Ferro nas batalhas contra seus inimigos Mais do que isso, o próprio Rhodes já precisou assumir o manto de Homem de Ferro no lugar do Tony Stark Seu período como Homem de Ferro começou quando Tony, em razão de problemas pessoais Começou a abusar de bebidas alcoólicas Uma das sedes das indústrias Stark estava sendo atacada pelo criminoso Magma E o Tony não estava em condições de vestir a armadura Para salvar a empresa e ajudar o amigo, o James se viu obrigado a pilotar a armadura e impedir o vilão Após ver que o quão bem o Rhodes saía como Homem de Ferro O Tony pediu para que ele assumisse o papel de super-herói em seu lugar por um tempo A contragosto, o James aceitou Como Homem de Ferro, o Rhodes provou ser um excelente super-herói E se tornou um dos membros dos Vingadores da Costa Oeste Entretanto, com o passar do tempo, a armadura começou a lhe casar Milstar Com dores de cabeça, irritabilidade e paranoia Isso estava acontecendo, pois o controle da armadura do Homem de Ferro Não estava calibrada para as ondas mentais do James Por fim, o James Rhodes precisou da ajuda de uma chama Para se furar dos efeitos colaterais da armadura Você não merece usar essa armadura Desliga ela Eu disse pra desligar ela Coloca esse negócio onde você achou antes que alguém se machuque O Rhodes voltaria à armadura depois de curado E continuando a agir como Homem de Ferro E também sofreria um acidente ao fazer a reentrada na atmosfera da Terra Que quase o queimou vivo dentro da armadura Esse acidente deixou o Rhodes com um distúrbio de estresse pós-traumático Que o manteve longe de ação por vários anos No entanto, o James eventualmente conseguiu superar o distúrbio E voltou a usar uma armadura Dessa vez uma armadura feita exclusivamente para ele Uma armadura que condizia mais com seu histórico e atitude militar E foi dessa forma que ele passou a ser o Máquina de Combate Com o Máquina de Combate, por certo período O Rhodes passou a agir sozinho Durante essa época, ele viajou para a Imaia E uma pequena nação africana Na intenção de libertar Vicente Cataulio Um ativista pela paz E por suas ações, o Cataulio renomeou o Rhodes diretor de World Watch Trata-se de uma organização sem fins lucrativos Que investiga casos e abusos de direitos humanos no mundo inteiro E na Guerra Civil 2, o inumano Ulisses descobriu que Thanos estava a caminho da Terra em busca de um cubo cósmico De posse das informações valiosas Vários super-heróis se uniram para organizar uma emboscada para o vilão que se aproximava No entanto, o que parecia ser um ótimo plano de contenção Mostrou ser um desastre O Thanos era muito forte Mesmo encarando diversos heróis ao mesmo tempo Durante a batalha, o vilão espacial consegue se defender E desviar um dos mísseis de Máquina de Combate Que atinge cheio a Mulher Hulk Deixando ela em coma E sem reação pelo ocorrido, o Máquina de Combate se torna um alvo fácil pelo Thanos Que atravessa o herói com um soco poderosíssimo A morte do Máquina de Combate causou uma divisão da comunidade de super-heróis E os eventos do arco do Guerra Civil 2 De um lado, liderado pela Capitã Marvel Ficaram os heróis que acreditam que o futuro precisa ser alterado Impedindo catástrofes antes mesmo que aconteça Do outro lado, tendo o Homem de Ferro como líder Que ficaram aqueles que acharam que o futuro tem que ser protegido E que tentar mudar o futuro para que algo ruim não aconteça Possa ocasionar algo pior Bom, em primeira vista, a armadura do Máquina de Combate Parece ser a mesma coisa do que a do Homem de Ferro, né? Mas não é Na verdade, ela é muito mais, como diz o próprio nome, preparada para o combate Possui mais reforços de defesa e proteção Além de uma variedade maior de armamentos e munições Nos ombros deles se encontra uma metralhadora, um lançador de mísseis Que é temo-greado e um canhão de pulso e de plasma E espalhado pelo resto da armadura existem muitas outras armas Entre elas, lança-chamas nos pulsos, lâminas lasers, motosserras nos braços E disparos de energia pelo peito Ele também possui munições comuns, explosivas e antitanques E também conta com bombas de gás lacrimogênio e de fumaça A armadura também consede superforça para o Rhodes Com a capacidade de suportar objetos com peso entre 85 e 100 toneladas Durante o voo, a armadura consegue atingir a velocidade supersônica E ela possui também um suporte de vida que possibilita a ação em ambientes adversos Como o vácuo do espaço, o fundo do mar e áreas com exposições a radiações Então isso é pessoal E o Máquina de Combate vai estar presente em Vingadores Guerra Infinita E com a estreia para dia 26 de abril de 2018 Nesse filme, os maiores heróis da Marvel vão se juntar para combater o Thanos Em busca pelas joias do infinito Você acha que o Máquina de Combate vai sobreviver a essa ameaça? Qual você prefere? O dos cinemas ou dos quadrinhos? Não esquece de deixar aqui nos comentários Também não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal Valeu, falou e até mais!